No mês de outubro, aconteceu em Londrina uma cerimônia de encerramento da sétima edição do Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação. Dois estudantes do campus Humuarama do Instituto Federal do Paraná foram premiados. A Ana Letícia, estudante de Química da instituição, orientada pelo professor Rafael, foi premiada em Ciências Sociais Aplicadas. Ela destaca a importância da participação da mulher na política em cidades do interior do Paraná. Nós sabemos, é bem visível, que a mulher tem essa dificuldade mesmo de ingressar nesse cenário da política, justamente desde a história do nosso país mesmo, a mulher encontra essa dificuldade justamente por um conceito que nós conhecemos como machismo, patriarcado, onde as características da mulher é subjugada dos homens. Então, desde sempre, a mulher encontra essa dificuldade mesmo para ingressar no mercado, para ingressar nesse cenário da política. Nós acreditamos com esse trabalho, com os resultados desse trabalho, enfim, nós acreditamos no empoderamento feminino, nós trabalhamos com isso, então nós acreditamos que sim, esse número irá aumentar, tanto que antes desse pleito eleitoral de 2018 nós tínhamos apenas 10% de deputadas no Senado, enfim. E agora esse número cresceu, não muito, mas todo o crescimento é significativo, principalmente quando nós estamos atrelados à participação da mulher na política. Outro premiado é o Flávio, ele também é estudante de Química. Sua pesquisa foi direcionada a outro assunto importantíssimo, o meio ambiente. Foi uma honra, um privilégio, porque eu sou iniciante na área de pesquisa, na área de extensão, e com a oportunidade que o IF me deu de participar de pesquisa, eu acabei optando pelo trabalho da professora Jaqueline Murides, que é o trabalho da área que eu gosto, como eu sou estudante de Química, então foi o que mais tinha relação. E entrando para o meio ambiente, como eu não sabia muito sobre educação ambiental, eu tive que ter uma estudada, dar uma estudada, perguntei também bastante para a professora, ela me deu uma base bem forte sobre o assunto. E desenvolvendo as ações na instituição, nós vivemos a necessidade da realização de ações de educação ambiental, de sensibilização ambiental junto àquela comunidade. O resultado dos alunos é de grande alegria aos professores, que estão sempre disponíveis para transmitir conhecimentos. E o prêmio é um incentivo para seguir aprendendo. Os professores contam como chegaram ao resultado esperado. Primeiramente, a gente participou do evento local aqui, onde o Flávio escreveu o resumo das suas atividades. A gente teve o êxito do projeto ser selecionado para a fase estadual, que é o CEPIM, que foi realizado esse ano lá no município de Londrina, no campo de Londrina. E lá ele foi premiado. Então, a gente não faz as coisas pensando no prêmio, não nesse reconhecimento, mas sim a ideia de sensibilizar mesmo e contribuir para a questão ambiental do nosso município. Esse foi o objetivo principal. A Bolsa é um incentivo muito importante, muito relevante para o aluno, que tem que cumprir todas as suas obrigações, tem que vir às aulas, tem que fazer as provas, como qualquer outro aluno, e ainda tem que se dedicar a mais a um projeto. Então, a gente acredita que a Bolsa é fundamental como um incentivo para o aluno mesmo poder participar com qualidade desses projetos. E quando a gente vê esses resultados, a gente tem cada vez mais certeza que Bolsas são fundamentais.